Hoje eu vou te mostrar como eu faço esses desenhos com giz pastel oleoso Se você não sabe quais desenhos são esses, é só você clicar neste card que está aparecendo aí em cima Ver um vídeo, deixar o like e depois voltar aqui para aprender Mas se você já sabe do que eu estou falando, só vem comigo Fala artista, seja muito bem-vindo ao Zéas Artes Eu sou o Zéas e estou aqui no meu primeiro tutorial para te ensinar um estilo de desenho muito legal Feito com giz pastel oleoso Mas antes já deixa o joinha aqui embaixo, já se inscreve porque isso vai me ajudar muito Não só a mim como a você também, para você estar sempre por dentro dos tutoriais E tudo que eu vou estar trazendo de novidade aqui no canal Me segue também no Instagram, aobadeozéas O link está na descrição Vai lá, deixa o like Muito obrigado pelo like, vamos lá? Primeiramente você vai ter que ter o papel ideal Um papel mais durinho Eu uso papel canson, normalmente vendido em blocos Eles são mais recomendados, mas eu acredito que cartolina mesmo pode dar O giz que eu uso é esse aqui, desta marca Porque foi o mais barato que eu achei Eu comprei na internet e nas americanas Não é muito caro, na base de 50, 60 reais Por que o oleoso? Porque é ele que vai dar esse efeito que você está vendo aí Ele que esboça dessa maneira Você também vai precisar de um óleo É recomendável óleo de bebê Mas óleo corporal normal também dá e é mais barato Papel toalha ou papel higiênico Que vai ser onde você vai molhar com óleo Para esfumar no papel Se você for usar em espaços menores Use um cotonete Mas compre um bom Porque se tiver muito pouco algodão Não vai dar muito certo E lápis e desenhar, pode ser qualquer um Mas o recomendável é 8B por ser mais forte e mais macio Quanto mais Bs 10B até 12B existe Se você achar vai ser melhor Mas não tem necessidade O procedimento você já deve ter percebido Eu passo o giz Pinto bem Depois passo para a toalha em cima com óleo corporal Desta maneira As bordas vocês também já devem saber Eu uso fita crepe para as bordas ficarem certinhas Em alguns vídeos eu deixei um desenho branco atrás Como você pode ver neste vídeo aqui do card Eu fiz o desenho da bandana do Naruto Não sei como se chama Nunca vi Naruto Eu fiz uma camada de fita crepe Uma em cima da outra Desta maneira Desenhei, recortei e colei no papel Mas tem um leve probleminha nisso tudo Que é a fita que rasga o papel Não sei ainda como evitar isso As vezes rasga e as vezes não dá certo Acho que é o papel Quanto mais qualidade Ele não rasga Quanto menos qualidade Ele rasga mais Depois que você tiver feito a sombra Você deve passar o papel toalha na sombra também Isso é opcional Afinal se você não tiver muito cuidado Pode acabar estragando o desenho Bom artista, é isso Se você tiver mais alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu irei estar respondendo Deixe também sugestões de vídeo Não se esquece de se inscrever aqui E me seguir no Instagram Tem um conteúdo muito legal por lá Valeu Obrigado por ter assistido até aqui E até mais E até mais E até mais